Durante a abordagem de rotina, a equipe da Rotam do 3º Batalhão de Polícia Militar apreendeu no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco, 469 gramas de cocaína, dois celulares, dinheiro e uma balança de precisão. Um rapaz de 21 anos foi preso, acusado de comercializar a droga. Tudo foi encaminhado à delegacia de polícia da cidade. A nossa equipe Rotam estava em patrulhamento no bairro Novo Horizonte, onde, em abordagem a um masculino em via pública, nas buscas foram localizadas duas buchas de cocaína, já prontas para o comércio. O mesmo relatou para a equipe que iria vender as duas buchas, uma pequena quantia de dinheiro, em torno de R$ 90, onde, perguntado a ele onde ele residiria, informou a equipe que seria ali nas proximidades, deslocado até a residência, onde fomos recebidos pela mãe dele. Relatado a mesma, o porquê a equipe estava ali, onde a mesma autorizou a equipe a fazer buscas na residência, onde ela mesma indicou o quarto onde o filho dela dorme. Aí, nas buscas ali, foi encontrado mais 45 buchas de cocaína prontas para a venda, e dois tabletes de cocaína, dois tabletes grandes, e mais uma outra bucha de cocaína. Aí, totalizando 469 gramas, 470 gramas de cocaína, que estava nas mãos desses masculinos, que ia ser vendido no município de Pato Branco. Que, para esse tipo de droga, é uma grande quantidade, né? Exato. É uma grande quantidade, se for ver, 469 gramas, onde que, no final da venda, vai totalizar em torno de R$ 20 mil, mais ou menos, o resultado da venda no comércio.